Dos aprovados no concurso público realizado pela Prefeitura de Picos no ano de 2016 81 ainda aguardam serem chamados O município fez um acordo com o Ministério Público do Trabalho no qual previa novas convocações Mas com a pandemia do coronavírus, a Prefeitura suspendeu o processo de nomeação Houve um acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho Onde esses aprovados seriam nomeados em junho e outubro A legislação federal não impede, como ele citou na matéria, não impede a nomeação A legislação apenas suspende o prazo dos concursos Tanto é que Teresina e outros municípios que fizeram concursos recentemente E a própria União estão nomeando seus aprovados O que inviabiliza o discurso que a legislação federal proíbe Os candidatos reclamam que ao invés de chamar os aprovados A gestão municipal tem mantido um quadro muito elevado de funcionários contratados Pelo último levantamento, somente como professor Eram mais de 200 pessoas trabalhando através de contratos precários Nessa folha de pagamento de agosto, nós verificamos no portal da transparência Que na Secretaria de Saúde há pelo menos uma média de 600 contratos E na própria Prefeitura pouco mais de 500 Então a nossa luta não é em relação à validade do concurso Nós sabemos que ele ainda está valendo A nossa luta é para que nós sejamos nomeados ainda na gestão do atual gestor Outra preocupação dos aprovados é em relação ao projeto de reforma administrativa Que está sendo discutido pelo governo federal O temor é de que no futuro uma nova legislação com menos direitos Entre em vigor prejudicando os novos servidores Nós pedimos a sensibilidade, a humanidade do prefeito Para que nos nomeie durante o seu mandato Afinal de contas não foi ele que fez o concurso Então nós pedimos essa sensibilidade Essas vagas elas existem Basta uma questão de planejamento por parte do município A gente não faz muita coisa A gente não faz nada Outra agradecer Até a próxima